Fala, galera! Tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou a Bia Galeve e vim trazer os resultados da luta entre Priscila Cachoeira, Priscila Pedrita e Ji-Weon Kim, que aconteceu no FC Vegas 49 neste sábado. Priscila Pedrita precisava dessa vitória, né? Depois daquela derrota pra Jillian Robertson, que muito se falou, principalmente pela postura da Pedrita diante da adversária, tudo que ela fez na luta, os dedos nos olhos. Então, Pedrita veio bem focada pra conseguir a vitória, a adversária era dura, Kim também conseguiu colocar ótimos golpes na Pedrita. Pedrita trabalhou muito com aquela mão pesada, né? Ela tem uma mão bem firme, mas a sul-coreana também conseguiu segurar bem os golpes ali, trabalhou muito bem também. Até a Pedrita sofreu ali um pouco com os golpes, né? Ficou inchada, o pé dela também tava machucado, não sei se era uma lesão antes da luta, mas logo ali, do primeiro pro segundo round, ela já pediu gelo no pé, mas não deu pra sul-coreana explorar muito essa parte, né? A Pedrita conseguiu fazer com que a luta seguisse normalmente, a gente nem viu qual foi o problema que aconteceu ali, mas foi uma luta muito dura pras duas, assim. Foi muito equilibrada, uma trocação insana. Pedrita colocando bons golpes, ela até colocou uma cotovelada ali próximo à grade, que foi no terceiro round quando jorrou bastante sangue ali da sul-coreana, atrapalhou um pouco na luta, mas as duas deram tudo de si. Foi uma luta realmente com muita entrega de ambas as partes, né? Pedrita saiu com a vitória, foi por decisão, ganhou a faixa roxa, não fez nada no chão, mas ganhou a faixa roxa. Os técnicos acharam, né, que era o momento certo ali de presentear a Pedrita com a faixa roxa, mas apesar disso ela trabalhou 100% na luta em pé, né? Então foi uma boa luta, as duas realmente entregaram tudo e a Pedrita saiu com a vitória nesse duelo. Quero saber a sua opinião, você gostou dessa luta? Comente aqui, deixa um like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, em breve teremos novidades aqui, uma grande entrevista, então se inscreva que assim você fica por dentro, tá bom? Falou!